Então, se você dedica todos os dias uns 15 minutinhos ou meia hora, depende do tempo que você tiver disponível, mas se você dedica uns 15 minutinhos diariamente para você brincar com seu filho, você brincar com seu filho, não mandar ele brincar, você brincar com seu filho, sentar no chão, brincar, qualquer brincadeira de um quebra-cabeça, do jogo da memória, ou de qualquer pintada, qualquer coisa, que você brinque com ele, você está respeitando uma necessidade do seu filho, porque brincar é uma necessidade. Então, você está considerando a necessidade dele. Como você está considerando a necessidade dele, você tem autoridade para depois pedir para que ele espere, sem brincar com você, enquanto você faz alguma coisa que você precisa fazer. Você tem autoridade para isso. Por quê? Porque você deu o exemplo. Você deu para ele atenção. Você deixou de lado uma porção de coisas importantes que você tinha para fazer e dedicou um tempo, 15 minutos ou meia hora, todos os dias, para brincar com ele. Aí, todos os dias, ele vai esperar ansiosamente que você chegue em casa. Para quê? Para brincar com você. Por quê? Porque essa é uma necessidade de interação dele. E isso vai mostrar que você respeita essa criança. Tá? 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 Tchau. 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 Tchau.